E hoje a gente começa a jogar Harvest Moon, o jogo de fazenda que inspirou Stardew Valley a acontecer. Se não fosse esse jogo aqui, provavelmente não teria Stardew Valley, não teria canal. Então bora lá começar essa gameplay que eu tenho certeza aí que você vai curtir. Esse é um dos muitos jogos da franquia, é o Back to Nature. Então a gente vai começar aqui com o Prefeito Thomas, olha só as semelhanças. Bem-vindo a Mineral Town. Eu sou o Prefeito Thomas. Eu vou fazer uma série de perguntas, então por favor, responda. Qual é o seu nome? Então bora colocar aqui Edu, quando é o seu aniversário? Olha só da onde veio a ideia daquele mod da série Expanded, hein? Então vamos colocar aqui, ó, Primavera, deixa eu ver, dia 7 da Primavera, tipo Prefeitão Corrupto. Vou colocar aqui, dia 7, beleza. E qual é o nome da sua fazenda? Aí entra o nosso momento de brilhar, galera. Gadolende, claro. Olha só que legal o loading do cachorrinho. Chegamos na nossa fazenda com o Prefeitão. Bem, o que você acha? Essa era a fazenda do seu avô. Esteve abandonada por muito tempo. Então está um pouco bagunçada. Referências, referências. Veio tudo aqui. Você se lembra de quando era criança e passou as férias de verão nessa fazenda? Agora vocês vão ver o flashback, galera. Que legalzinho. Olá, meu netinho. Não há muito o que fazer por aqui, mas você é bem-vindo pra ficar o quanto quiser. Eu estou ocupado demais com as tarefas da fazenda pra brincar com você. Mas há algumas crianças pra você brincar por aí. Ou seja, para de encher o saco, moleque. Aí a gente andou de vaca, caiu com a cara no chão, tentou andar de vacalo, correu atrás das galinhas, as galinhas foi bicar nossa bunda, jogou pedra na água. E continuando as lembranças, a gente andando aí pelo meio do mato, tirar um ronco. E apareceu uma menininha aí, ó, da época da infância, hein? É você, o garoto que está visitando o velho fazendeiro? Você sempre brinca sozinho? Eu também gosto daqui, então venho bastante aqui pra brincar sozinha. Conte-me algumas histórias sobre a cidade e sobre você. E a gente começa a cantar junto com ela. Olha só que bonitinho. Então, como foi? Se divertiu? Quando você chegar em casa, diga aos seus pais que eu também me diverti muito. Mentiroso! Ah, você está indo embora? Isso faz eu me sentir sozinha, mas você vai voltar algum dia, não vai? Lembre-se, você prometeu. E esse foi o flashback da nossa infância, muito tempo se passou. E aí o prefeito conversou com os moradores do vilarejo, olha só, seu avô cuidou muito bem dessa fazenda. Nós respeitamos os desejos dele e gostaríamos de ver o quanto você conseguiria realizar em 3 anos. Se você puder trazer esta fazenda de volta ao que era, o vilarejo o aceitará como o legítimo dono da fazenda. Mas se a fazenda não prosperar ou você não se der bem com os aldeões, então você terá que ir embora. Olha só, isso aqui é hardcore, rapaz, não é Nutellinha não. Não trabalhou direito em 3 anos, ó, pé na bunda, game over. Esta foi a decisão que nós tomamos como um vilarejo, um vilarejo muito filho da mãe. E galera, segundo, estamos aqui na nossa fazendinha, olha só, a nossa humilde residência, tem a TVzinha para ver a previsão do tempo e tem ferramentas aqui nesse baúzinho. Vamos lá, a gente vai precisar plantar, então eu tenho aqui uma enxada e por enquanto eu acho que vai ser só, a gente consegue limpar a bagunça com as próprias mãos, falando para você que o negócio é hardcore. Sabia não? E olha só, esse cara aqui é o Zeke, galera, ele que vem comprar as coisas na caixa que a gente coloca na fazenda, olha só, é tudo muito parecido. Então ele vem todos os dias às 5 da tarde e vai coletar as coisas daquela caixinha, beleza? É isso que a gente precisa fazer. Olha lá, a cabeçona quadrada dele, ó. Beleza, 6 horas da manhã, galera, a gente precisa dar uma limpadinha aqui, né? A gente pode pegar as coisas com as próprias mãos, falei para vocês, ó, aqui, ó, trabalho árduo na fazenda. Esse aqui é o nosso doguinho, ó, fazer um carinho aqui no Luiz Felipe, beleza? É nóis, dá para suviar também para o bichinho, ó, ó. Vamos, cachorro, vem. Aí, ó, obedeceu, o cachorrinho é meio devagar, mas funciona. Então vamos dar uma limpadinha aqui porque a gente vai precisar plantar e fazer dinheiro, senão já sabe, né? Pé na bunda. Pelo menos para a gente agilizar o começo, ó, eu não vou nem jogar a madeira fora na parte de grama, senão eu perco o item. Então eu vou trazendo tudo para cá, quando eu tiver as minhas ferramentas, eu posso usar elas aí, melhorando aos poucos. Agora a parte da gente plantar, galera, ó, vamos usar a ferramentinha aqui. Ó, essa aqui é meio difícil, não tem aquele negócio de mostrar o local de acerto da ferramenta, o que dificulta bastante a vida. Mas a gente dá um jeito. Eu sei que as plantações devem ser plantadas em 3x3 aqui, pelo menos, né? Senão a gente vai desperdiçar nossas sementes. Então deixa eu tentar dar um espacinho. E a gente faz aqui 3x3. Beleza, tudo feito, bora na cidade. Então dá para a gente correr também, Olha só que legalzinho. Então a cidade eu lembro que é para cima, mas eu não sei se a gente vai visitar tudo agora não. Depois a gente faz um tour. O que importa é a gente começar plantando para não arriscar perder aí o dia, né? O tempo é curto, passa muito rápido aqui também, Já são meio dia, marca como zero horas ali, mas faz parte. E eu sei que para cá é o mercadinho, deixa eu ver. E vamos de cutscene, olha só. Eu trarei o dinheiro da próxima vez. Ah, da próxima vez? Olha só, já encontramos aqui o Harvey e o Pierre do Harvest Moon. O que está acontecendo aqui? Jeff, você vendeu fiado de novo? Você é tão frouxo. Ó, já começou bem. Aquele cara era o doutor, certo? Eu vou para a clínica pegar o dinheiro. Ih, olha lá, o Pierre aqui não é gado não, é frouxo. Ei, eu vou pegar isso aqui. Coloque na minha conta. Ah, aquilo, ok. Sim, da próxima vez. Olha lá, os caras forgadão, hein? Diga, você não era o cara da fazenda do Gadolende? O que há de errado? Você não parece bem. Nada ou você deveria pagar. Vai pagar a conta, caloteiro? Tá tudo bem. Duque? Ah, Karen, você deve pagar quando comprar alguma coisa. Ok, ok, de você eu não posso escapar. Você entendeu, velho? Aí, galera, essa é a Karen, uma das meninas casáveis do jogo também. Já chegou botando moral no caloteiro. Obrigado pela ajuda. Você é o dono da fazenda Gadolende, certo? Meu nome é Karen, prazer em conhecê-lo. Oi, Karen. Tô safadão. Ou ela, ou uma outra garota aí. Eu vou apresentar todas pra vocês, mas vai rolar casamento aí, se isso daqui continuar como uma série. Essa daqui são as sementinhas que a gente pode comprar. Vamos lá. Quer comprar algumas sementes? Grama, nabo, batata ou pepino. Eu não sei mais qual que é boa, qual que não é, mas eu vou comprar aqui um nabo. Quantas você quer comprar? Uma unidade, 120. Parece caro, né? Que a gente só tem 500. Mas isso aqui a gente compra e vem nove sementinhas. Então, uma unidade vai servir legal. Vamos comprar aqui a batatinha. Uma batatinha, 150. E agora a gente compra um pepinão aqui, ó. Um tá bom demais, 200 conto, ó. Fagada no Harvest Moon também. E a gente não leva as coisas na mochila, ele coloca lá na nossa fazenda, o que é um pouquinho chato, mas a gente não tem uma mochila grande. A gente até vai comprar futuramente uma mochilinha nova aqui, mas bora voltar pra casa, porque o primeiro dia, meu, já tá na metade. Se você quiser jogar comigo, tem dicas lá no Discord, ensinando como é que você pode conseguir jogar, tá? Mas beleza, bora pegar aqui no nosso baú. Uma delas veio parar aqui direto nele, as outras estão com a gente. Aí eu levo só a sementinha. E aqui você tem que tomar muito cuidado, velho, porque se você jogar fora do lugar, você perde a sua semente. Coisas da época, né? Então vamos lá, deixa eu ver. Essa semente que eu não lembro o que é, vamos usar aqui. Aí, beleza, tá vendo? Tem que ficar bem no meio. A próxima semente a gente coloca aqui. E a última sementinha a gente coloca aqui. E agora bora dar uma regadinha, pega o regador na mão e... Nada. Não aconteceu nada. Por que que não tá regando? Talvez eu precise colocar água nele, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Obviamente, né? O negócio tem que ficar guardado com água dentro do baú, né? Por 300 anos. Burrice. Ó! Só posicionar direitinho aqui que vai. Tem que ficar antes do quadradinho. E não em cima dele. Beleza, bora regar, porque já são 3 e meia. Dá um cortezinho aí pra vocês, pra não ficar chato. E opa lá! Rapazão, chegou 5 horas da tarde. O quê? Nada hoje. Ficou bravo ainda. Meu primeiro dia, rapaz. Calma aí. Cala a boca! Deixa eu trabalhar em paz aqui, ó, galera. Um tour pela nossa fazenda aqui. A gente já começa com o celeiro e o galinheiro, se não me engano, ó. Eles mesmo. O celeirão. Então a gente não precisa mandar construir aí na carpintaria, ó. Já veio um baita de um celeiro aqui, hein? Só não tem bicho. O bicho é meio caro. Mas beleza. Aqui embaixo dele tem madeira serrada. Não é o galinheiro. Achei que era o galinheiro. A gente guarda a madeira aqui. E esse aqui deve ser o galinheiro. Ah, não. Esse daqui é o estábulo, não é? O estábulo ou o galinheiro? Não lembro muito bem. Eu acho que é o estábulo. Pode ser que as galinhas fiquem juntas, né? Os animais todas num lugar só. Mas a gente tem até uma fazenda grandinha. E olha só que legal, galera. A gente consegue pular. Ó, não precisa de mod, não. Aqui a gente já pulava. Se a gente correr, a gente pula. Legal. Não tem mais muito tempo da gente fazer nada hoje. Já está muito tarde. Então, bora dormir para salvar o progresso. Aqui está a previsão do tempo para amanhã. Céu azul e claro desde cedo. Então, beleza. A gente vai continuar regando as paradinhas. Bora dormir, então. E ó, já vai pulando. Para dormir é alegria total, né? Adoro dormir. Eu também. E vamos começar aqui o dia 3, mas só no próximo episódio, se vocês demonstrarem apoio para a gente fazer uma pequena série. Poucos episódios, dá para a gente jogar rapidinho e ver se a gente vai ser expulso ou não da fazendinha. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço para vocês.